Você, irmão, tudo bem? Levanta. Estou a ver no mundo do espírito. O teu maior problema é que a tua vida sentimental não está a dar mais certo. Estás a tentar tudo nas finanças, não está a progredir. Chegaste a pensar e te deram profecias que os culpados dos problemas que estão se passando na tua vida são tua mãe e teu pai. Mas eu venho lhe dizer que não é tua mãe e teu pai. Estou te ver aí para o Uambo. Quem é do Uambo? Quem é do Uambo? Você é do Uambo. Você estava a viver maritalmente com a mãe desses dois três filhos. Viveram, viveram, viveram por um período de dez anos. Mas como você é um homem que às vezes quando ficas frustrado não gosta de dormir dentro de casa. Você tem uma tua bandidinha de nome Faustina. Quem é Faustina? Faustina. É, meu amor. É, meu amor. Ok, calma, povo. Fica calma. Deixa eu trabalhar. Trabalha, pai. Fica só calmo. Não me... Não me... Tens uma tua bandidinha de nome Faustina. É verdade, sim. Essa Faustina, você próprio sabe que a Faustina é uma prostituta. Sim, é verdade. Ela dorme com homem para lhe dar dois mil, três mil, quatro mil. Só que sempre que você se envolve com a Faustina, você quando tira o preservativo, ela te pede dar o preservativo. Esse é o trabalho da Faustina, de tirar os preservativos dos homens que ela dorme com ele, para dar no quimbandeiro, para o quimbandeiro usar a sorte daquelas pessoas. O que está acontecendo na tua vida, mesmo esse espírito de bebedeira que você tem, não é tua mãe, não é teu pai, não é teu tio, não é teu avô. Mas a culpada dessa história é Faustina. Ah, meu Deus. Meu Deus. Nove meses na barriga da mãe dele. Só para profetizar. Profetiza. Conheces ou não conheces a Faustina? Conheço, conheço. Quem é ela para você? É, foi a minha namorada, é a minha namorada. Depois, pai Aleu, que vai passar mal, afinal de contas, o espreendongolo dele já está no lugar a ser usado. Nós homens, uma das coisas que pode nos matar rápido, é a vida sexual perturbada. Esse homem tem na sua cabeça o quê? O culpado dos meus problemas é a minha família. O culpado dos meus problemas é a minha mãe, é o meu pai, é o meu tio. Afinal de contas, o problema da vida dele está a começar por quem? Por ele mesmo. Porque se eu falar em alguns homens, não vai, não começa a se relacionar. Vão fugir da igreja. Vão dizer aquela igreja é do santo, 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 santo. Homem, não escuta. Você pode lhe proibir uma coisa, não vai ouvir. Mons irmãos, quando você cabedala, depois de cabedala, cuidado com todas as coisas. Não deixe levar. Vá!